Atenção pequenos chefes, tem receita de inverno chegando no Almanac de Férias Rá-Tim-Bum. Lave bem as mãos porque vamos fazer... Tando em chão! Separe pão de forma, presunto ou peito de peru fatiado, queijo prato fatiado, uma caixinha de creme de leite, três ovos, um tomate fatiado, orégano e queijo parmesão ralado. Monche em uma travessa uma camada de pão de forma, queijo, presunto, ou peito de peru e outra camada de pão de forma para cobrir. Misture bem os ovos, o creme de leite e uma pitada de sal e despeje sobre os sanduíches. Agora, decore com fatias de tomate, queijo ralado e orégano. Eleve ao micro-ondas, desde de 8 a 10 minutos, até ficar cremoso. Depois, peça ajuda de um adulto para tirar a travessa quente. Tem mais dicas e brincadeiras na manaca de férias Rá-Tim-Bum? A qualquer momento, aqui na TV Rá-Tim-Bum. A TV que cresce com você.